Você me disse que é lá do sertão, então deve saber dançar o baião Você me disse que é lá do sertão, então deve saber dançar o baião Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Mas eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Oi menina, eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba É diferente a dançar lá na roça, quando se dança a joia está no chão Não é preciso fazer tanta bossa, aqui Lucinha quer dançar o baião Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Mas eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Oi menina, eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Você precisa fazer o que eu faço, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Oi menina, eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Mas eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Você precisa fazer o que eu faço, pra depois então dizer que é lá do sertão Não é dançando fora do compasso, olha e não é nada disso que é dançar baião Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Mas eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom O culpado eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é bom Oi menina, eu já vi que tá tudo errado, olha quando eu toco o chão e você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é banda Oh, Chiquinha, eu já vi que tá tudo errado Onde quando toco o chão de você dança samba Ai, 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 agora eu quero ver se você é banda Mas eu já vi que tá tudo errado